E o Açores de hoje desta sexta-feira, a música vai ser um dos assuntos em destaque e abrimos com as violas da terra. A Orquestra de Violas da Terra, que vai celebrar em 2016 o quinto ano de vida, esteve em concerto no fim de semana no Teatro Michelense. O espetáculo faz parte da programação de criadores regionais e todos os anos conta com a colaboração de novos artistas. Antes de passarmos à conversa com Rafael Carvalho, diretor musical da Orquestra de Violas da Terra, vamos ouvir um pouco deste concerto. A Orquestra de Violas da Terra 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 Amém. 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 Há uma grande responsabilidade, dá muito trabalho, mas poder ver faixas etárias, lutamos ali com os 12 aos 70 anos de idade e muita gente nova a aprender a se dedicar a um instrumento, claro que é sempre um motivo de orgulho e incentivar esses músicos a chegarem mais longe e esse tipo de trabalho também serve para isso. E claro, ao mesmo tempo também acarinhar os mostradores mais velhos, pessoas que dedicaram a sua vida à divulgação da viola nos três grupos de origem e ali todos juntos há uma orquestra, não há grupos, não há escolas, é tudo para morar à viola da terra. E este trabalho que o Rafael Carvalho tem vindo encetar na promoção e divulgação deste instrumento está a ceder frutos? Sim, quer dizer, a nossa orquestra é o quinto ano da orquestra. Isto começou ao caso porque no ano de 2009, quando comecei a dar aulas aqui no curso Federal-Jornal de Ponta e Delgada, no final da ONETI decidimos, pronto, juntar algumas escolas, neste caso era aqueles que eu trabalhava, e fizemos o dia da viola da terra. E juntámos algumas escolas da Academia da Provação, Ibera Canto, Feijão de Baixo e Conservatório. E foram ao ano de 2009, no ano seguinte repetimos o encontro na Provação também, como forma de festejar a viola da terra. E na Provação juntámos-nos estudos em palco. A realidade é que na altura eram praticamente todos os meus alunos. Tivemos 20 e tal, várias escolas. E quando nos juntámos estudos em palco só para tocar dois temas surgiu a ideia porque é que não fazemos isso mais vezes, estudos em palco. e de certo modo no ano seguinte até 2011 é que quando fizemos o nosso encontro já foi só preparação para concertos e orquestras, chamamos de orquestra de violas da terra, podia ter outro nome. E aí sim começámos a abrir, a abrir, a fazer a abertura de outras escolas, outros tocadores de qualquer, portanto, qualquer grupo de folclórico, de cantar, tocadores que aprenderam sozinhos. E aí começámos a abrir para estas pessoas e tanto que hoje estiveram em palco de quarentena e temos águas que não podiam estar, mas que fazem parte da nossa orquestra. Temos cerca de 50 elementos. E para criar um espetáculo dinâmico e também diversificado, anualmente convidam novos artistas para partilharem o palco com os tocadores de viola da terra. Exatamente. O objetivo, obviamente que quem gosta e adora viola da terra vai gostar de ouvir, que nós fizemos 15 temas, vai gostar de ouvir, mas é preciso compreender que também nós queremos cativar o nosso público e mesmo para as próprias pessoas que estão participando. Temos que também ter algumas coisas diferentes e temos alguns momentos só da orquestra, que aí mostramos e discutimos sobre dinâmica dos tocadores e para darem-nos ser melhor em tudo, pronto, comem todas as peças. Mas temos sempre alguns convidados e algumas coisas vão resultando melhor ou pior de ano. Pronto, tudo resulta bem, mas algumas encaixam-se melhor e de facto temos tido a felicidade de este ano, que era o quinto aniversário, ter connosco a Ana Medeiros na Voz, não é? Que é a Ana desde o primeiro ano, a Carolina Constância no violino, a Silvia Oliveira na flauta, não é? A Diana de Tony no contrabaixo e o Lázaro Raposo na Percussão, que também são um dos dos jogadores que temos vindo a adicionar e que vamos vendo como é que resulta. E o desafio também depois é os próprios elementos da orquestra, que não estão acostumados também a este tipo de gerações musicais compreenderem o espaço deles, quando é que devem tocar forte, quando é que devem, e quando é que devem se conter para se fazer a base para os turistas. E isto tem sido um trabalho de aprendizagem que este ano, pronto, foi o quinto ano, já foi um ano em que nós sentimos todos muito mais à vontade e os próprios compreenderam. E resultou muito bem. Resultou muito bem, já com sequência destes anos de estudos. Os anos têm resultado bem, mas o objetivo é sempre melhorar. E o repertório que interpretaram é baseado no cancioneiro regional, mas tem também outros estudos musicais? Sim, nós pegamos no nosso cancioneiro musical como base porque é o que quase toda a gente conhece. Porque, obviamente, temos ali tocadores que aprenderam de partitura, não é? Tão de conservatório, a maior parte está lá, nunca viu letra de música e nós temos que trabalhar com a base naquilo que as pessoas também se sentem à vontade. Começamos daí. E, mas depois, procuramos aqueles temas que também têm uma personalidade um bocadinho diferentes. Vamos à área de Santa Maria buscar o solo baixo, que é uma personalidade diferente. O próprio balão, que é um tema de Santa Maria. Vamos, fomos a São Jorge buscar o tema do ladrão. Depois, as típicas peças, não é, não se alir, os olhos pretos. Também trabalhamos, mas procuramos não tocar, não fazer essas peças da forma mais tradicional. Por isso temos a flauta, o violino, a percussão, para encaixar isto tudo de forma diferente. O solo baixo, nós fizemos uma parte que é só com ritmos nas violas, para eles perceberem que podem fazer coisas diferentes. Outra coisa é, fazemos, pronto, fazemos a melodia, depois pedimos segundas vozes a este, segundas vozes àquele, acrescentamos. Normalmente, nos nossos clubes-focos negros, quando tocamos, não estamos a fazer primeira voz, segundo agora nas introduções. E são as chegas que depois funcionam certos para as pessoas levarem consigo. E mais do que isso, há alguns temas que praticamente caíram em desuso. Apesar que podem ser tocados nos nossos grupos, mas não são tocados pela viola da terra. E nós tentámos ir buscar partes no Ina das reculhas que existiam, como eu falei no Balão de Santa Maria, que é tocada em Santa Maria, e que é tocada para outros grupos, até de cantar, mas não é tocada a parte da viola da terra, a melodia grave. E nós fomos às reculhas, vamos buscar o tochão de São Miguel, que raramente se toca, toca-se outros. Mas aquele, só dois a três de todos, o que vai tocar. Tem uma outra sonoridade, agora, que foi confundível da viola da terra. Este espetáculo integrou a programação dos criadores regionais e culminou também com o estágio promovido pela Associação de Juventude de Violas da Terra. Que estágio foi este? Bem, a Associação de Juventude de Violas da Terra, formada em 2010, é que tem dinamizado estes eventos e produz estes eventos. E a nossa orquestra, em algumas vezes é difícil de explicar as coisas, a nossa orquestra não existe como instituição, tirando-se naquele fim de semana. As pessoas estão nos seus grupos de origem, infelizmente nós... E os grupos de origem são muitos, os ranchos folclóricos, as instituições de escolas, os grupos etnográficos são muitos as promovidas. São diversificados, as escolas de violas da Rio de Baracantes, Feijão de Baixo, Real, Conservatório, tem dinamismo que vem do Nordeste, Candelária, Portanto, Punta Galgada, Arredores. E dos grupos folclóricos, Feijão de Sim, Ilha Verde, vem de vários grupos folclóricos. E nós, infelizmente, não é só uma questão também que nós sabemos que se tivéssemos que ensaiar uma vez por mês... A produção é difícil e as pessoas também não têm a mesma disponibilidade, porque estamos em sítios diferentes da guia. E então, a Associação organiza este estágio em que, já sabe, chegam no sábado de manhã e estão intensivamente, durante o sábado de manhã e o domingo de manhã, e o sábado do dia e o domingo de manhã, intensivamente a trabalhar aqueles temas. E da tarde chegam os nossos convidados para fazermos um ensaio geral. Portanto, é tudo assim muito intensivo, mas, pronto, normalmente faço-se um ou dois encontros de preparação, portanto, nas semanas antes, para explicar os temas novos, às escolas, para nós trabalharmos os temas presos também não, porque há coisas que têm mesmo que levam algum tempo a amadurecer e depois é mesmo um trabalho no fim de semana para procurar este processo de pé, portanto, é preciso muita responsabilidade. E os médicos têm, quer dizer, São Clarenta, é preciso estarem concentrados. Mas sim, portam-se todos muito bem e arrisca-se eles, porque eles vão mais além do que aquilo que pensavam. É um momento de partilha que tem o L em comum neste gosto pela viola da terra. E já aqui dissemos, este ano, em 2016, a orquestra comemoram os seus cinco anos e nestes últimos anos tem vindo a crescer o número de tocadores. Exatamente, nós, como eu ia dizer, nós, como primeiro ano de orquestra, em 2016, éramos 22, 23. Estes anos tiveram 41 e nós, sim, mas poderíamos, mas alguns já, pronto, acontece-se que, como eu digo, fazem parte da orquestra, que vão fazer sempre, mas sabemos que, nas idades dos mais jovens, o maior entrará sempre nos estudos. E alguns vão estudar para fora daí, já não estão cá, portanto, gostariam de estudar e fariam tudo para estudar, mas não é possível. E, portanto, assim, tem aumentado o número de tocadores e tem aumentado também a nossa coesão do grupo, o espírito, quer dizer, as amizades. E isto sente-se ao nível do resto, porque nós também já, pronto, quando quisermos, queremos organizar outras coisas e a realidade é que já criámos uma rede. Isto não havia antes uma rede, quer dizer, temos uma base de dados já com os contatos dessas pessoas todas. E já não andamos de costas voltadas, uns para os outros, já andamos todos, de certa forma, andamos todos a pressão de trabalhar pelo mesmo objetivo e conseguimos nos juntar mais vezes, pronto, sem ser na orquestra, mas também temos encontros só das escolas e isto tem sido, de facto, bastante positivo. Obrigada, Rafael Carvalho, pela presença no Açores hoje e também que veio falar-nos deste espetáculo que juntou vários tocadores em penal das violas da terra. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.